Oi, povo santo! E aí, gente, tudo bem? Eu tava fazendo um vídeo aqui, gente, pra vocês de um suco aí que eu vou postar e meu filho falou comigo no WhatsApp, meu filho Alisson mais velho. Gente, diga aí, gente, a surpresa que eu tenho pra montar pra vocês. Gente, eu vou ser vovó! Ai, gente, eu tô muito feliz, gente, muito feliz, né? Meu filho tem, acho que cinco anos já, gente, que casou. Cinco é seis. E ele sempre esperando, né? O momento de Deus, né, gente? Esperar o momento de Deus. Nunca ficou assim, ah, não quero, não quero. Mas esperou o momento de Deus, gente. E aí vai vir um bebezinho, uma bebezinha, uma netinha, né, gente? Gente, eu tô longe aqui, mas o meu coração tá lá. Então, eu quero passar pra vocês essa novidade, gente. Ai, meu Deus, tô tão feliz, gente. Tão feliz porque eu vou ter o meu netinho, minha netinha. E Deus sabe, né, gente, de todas as coisas. As promessas de Deus já começaram a se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua também. É só esperar com paciência nele, gente. Porque você já viu uma música que diz assim, Então, gente, creia tão somente. Eu sempre tive vontade de ser vovó. Tem pessoas que não gostam, né? Ah, gente, eu sempre tive vontade de ser vovó. Assim, nunca me meti na vida de meus filhos. Eles lá, não sou dessa avó que tá ali encarnando aquela coisa. Não, não vou ser assim, não. Mas eu tô muito feliz, gente. Pense aí. Então, eu tô passando pra vocês, né, esta novidade aqui, gente. Espero que vocês comecem a orar pelo casal, pelo meu filho, pela minha nora. É o mais velho. O caçula casou agora. Tá ajeitando a vidinha dele, né, as coisas dele. Mas já tá perto também e daqui a pouco chega, né, gente? Então, eu tô muito feliz, gente. Espero que vocês também compartilhem essa felicidade comigo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele vai cumprir as promessas dEle na minha e na sua vida. Certo? E uma das promessas foi essa. Porque eu disse, Jesus, eu não quero morrer sem ser vovó, não. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, amados e amadas. Tchau, gente. É só esse vídeo aqui rapidinho pra vocês. Beijo. Fica na paz.